As crianças, elas também devem ser vacinadas e estão sendo vacinadas no mundo todo. No mundo todo, obviamente, que dispõe de vacinas e o Brasil dispõe. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil. Convido você para acompanhar uma entrevista realizada com o diretor-presidente da Anvisa, doutor Barra Torres. O assunto, evidente, vacinação contra a Covid. Mas abordamos bastante com ele a respeito das nossas crianças, das crianças de 5 a 11 anos, já que a Anvisa liberou a vacinação para este público. Interessante que muitas dúvidas nós buscamos nas respostas do nosso entrevistado, portanto, aí, as explicações. Daí, o convite para você acompanhar. Bom, já começamos, então, o presidente perguntando ao senhor, quando a Anvisa libera uma vacina, quais as buscas científicas que são verificadas nesse imunizante? Por que eu faço essa pergunta para o senhor? Para avançar também nessa outra questão, é seguro criança entre 5 e 11 anos tomar vacina contra a Covid e mais? Por que a recomendação de que seja do laboratório Pfizer o imunizante para esses meninos e meninas? Perfeito. Então, são ótimas perguntas. Vamos, do princípio. A questão de por que é de um laboratório e não é do outro laboratório. Então, nós estamos falando do laboratório Pfizer. Porque foi a Pfizer quem protocolou, quem entregou aqui na nossa agência todos os documentos, todas as informações científicas e solicitou a nossa avaliação. A Anvisa, ela não tem o poder de sair com laço na rua procurando os laboratórios que fazem vacinas. Não é permitido pela lei. Quer dizer, de fato, é assim. Então, nós temos que aguardar que um laboratório nos procure e diga, Anvisa, analise e veja se aprova o meu dossiê, o meu material, os meus documentos, sim ou não. Então, a Pfizer fez isso. E nós procedemos a análise num tempo bastante razoável, 17 dias. Foi um tempo bem curtinho. A análise foi feita e o tempo foi curto porque os documentos estavam completos, estavam bons e nós pudemos, assim, firmar a nossa decisão. Esses documentos são documentos que mostram a qualidade da vacina, se ela é bem feita, se ela é feita em locais certificados, os locais que têm autorização para fazer, se ela tem eficácia, ou seja, o quanto que ela é capaz de inibir o vírus, atacar o vírus, destruir o vírus, e se ela tem segurança, né? Se ela é segura, se ela provoca alguma reação adversa, né? Alguma reação contrária a grave, sim ou não. Então, são os três grandes aspectos, qualidade, segurança e eficácia. Nesse caso, no caso da vacina da Pfizer, que nós analisamos, e já recebemos também para analisar o material da Coronavac, anteontem, né? Já começamos. Nós verificamos que esses quesitos de qualidade, segurança e eficácia da Pfizer estão bons. São produtos seguros para usar na faixa que a Pfizer nos apresentou, que é a faixa de 5 a 11 anos. E vamos verificar também, né? Aí a gente, nossa equipe, faz uma verificação também no mundo aonde que esse produto está sendo usado. Por exemplo, tem um uso amplo nos Estados Unidos, com uma vacinação massiva de crianças, e praticamente sem nenhuma reação colateral mais importante. Então, tudo isso é analisado pelos técnicos que formulam a sua decisão. E que, no caso da Pfizer, houve a nossa aprovação no dia de ontem. Isso vai para o Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde é quem decide. A decisão é sempre do Ministério. Existe diferença na composição da vacina para as crianças, da que imuniza pessoas adultas contra a Covid-19, presidente? É a mesma vacina. A vacina é a mesma. O que varia? A dose. A dose, não a dose que a gente vai injetar no bracinho da criança, não é isso. O que acontece? Vamos explicar. No líquido que vai na vacina para a criança, existe ali um terço da dose, a terceira parte, um terço da dose da vacina do adulto. São 10 microgramas. É um terço da dose. Então, ela também é em regime de duas doses, ou seja, vai ter que fazer uma, passado um tempo, fará outra. Mas é uma dose bem menor. É a terça parte, é um terço. E também a embalagem é diferente. Ela vem pronta do laboratório. Não é, por exemplo, como a gente poderia imaginar, pega um frasco de adulto e dilui. Não. De fato, não é isso. Ela vem pronta do laboratório. Ela tem cor, a tampa é cor diferente, é cor laranja. A do adulto é cor roxa, já para aumentar a segurança e evitar os incidentes eventuais. Nós hoje fizemos várias recomendações nesse sentido. Bom, a vacina para adulto, doutor, às vezes se tem notícias de que ela teria, de alguma forma, causado reações em pessoas que, de certa forma, tomaram, portanto, essa vacina, ou seja, contra a Covid-19. E isso, de alguma forma, deixa os pais um pouco intranquilos. E, claro, buscando mais informações que lhe dê mais segurança para que os filhos realmente tomem essa vacina. Então, a pergunta é a seguinte, por que que essas crianças, por que que as crianças nessa faixa de idade de 5 a 11 anos também necessitam ser imunizadas? Elas necessitam ser imunizadas porque, na medida em que a vacinação dos adultos e adolescentes avançam, elas vão ficando vulneráveis, né? Cada vez mais vulneráveis. Se ninguém está vacinado, num primeiro momento, todos estão com o mesmo risco. Mas, na hora que a gente eleva as defesas dos outros, né? Das outras idades, do adulto e do adolescente, a criança vai ficando descoberta se ela não for vacinada. E outra coisa, nós todos sabemos também que essa faixa etária, a faixa das crianças, ela é menos acometida do que as outras faixas. Então, inclusive, muitas pessoas aí que são chamadas negacionistas, né? Que falam contra a vacina. Ah, mas as crianças normalmente não pedam. Olha, só que no Brasil, o número de internações e de mortes de crianças pela Covid-19 supera, é muito maior do que a soma de todos os casos idênticos nas doenças que são evitáveis com vacina, nas outras doenças. sarampo, bela catapora, coqueluche, se somar todas as internações e eventuais mortes de crianças nessas doenças, acho que adoeceram ou morreram com Covid é um número muito maior. Então, não é correto dizer isso. As crianças, elas também devem ser vacinadas e estão sendo vacinadas no mundo todo. No mundo todo, obviamente, que dispõe de vacinas. E o Brasil dispõe. o Programa Nacional de Imunizações é o maior programa de vacinações do mundo. Ainda não há aqui no país, mas pode haver, se o Ministério da Saúde decidir por acatar as orientações da Anvisa, é adquirir, porque o contrato existente com a Pfizer inclusive já prevê essa possibilidade da troca de dose de adulto por dose de criança. e em breve nós vamos estar também analisando a Coronavac e esperamos que seja possível aprovar. Então, veja, se ocorrer a provacina da Coronavac, o Brasil poderá contar com duas vacinas de formas de fabricação, de tecnologias diferentes e que vai ser uma força para nós. Então, isso é muito importante. E também, Walter, queria lembrar que ontem, lá na liberação que a Anvisa fez, nós contemplamos 17 recomendações de segurança, uma delas, inclusive, acho que é muito importante dizer agora, nós pensamos também nas comunidades indígenas, nas comunidades filombolas, que estão mais isoladas eventualmente, para que haja muito cuidado por parte das equipes de vacinação, preferencialmente que quando se dirigirem a essas comunidades, quando forem vacinar, façam em dias próprios. Então, o grupo vai na comunidade e naquele dia só vai vacinar a faixa de 5 a 11 anos, justamente como uma medida também de aumento da segurança, aumentar a segurança. Eu achei interessante quando o senhor já nos respondeu de que a vacina para as crianças em que parte do mundo já está tomando essa providência, a nossa Anvisa está verificando se existe algum fato novo que venha acender uma luzinha amarela aqui para o nosso país. Achei realmente muito interessante, mas existe alguma estatística no mundo em que demonstre realmente a eficácia dessa vacina que vem sendo aplicada nas crianças, doutor Barra Torres? Sim, sim. Veja, quando a gente recebe os documentos para analisar como foi esse caso de ontem que nós reportamos, nós recebemos ali também a lista dos quantitativos de crianças que foram, participaram dos testes da vacina. Então, por exemplo, só em um dos documentos de ontem são 4 mil crianças e com uma eficácia de 90%. 90% foi um número que o estudo chegou nesse universo de 4 mil crianças. Quando se parte para uma vacinação de milhões de crianças ou de adultos, a regra é a mesma, esses números às vezes flutuam. A gente pode encontrar eventualmente até a mais ou a menos. Mas o que importa dizer? O que importa dizer é que o eixo principal do combate é a vacinação. Então, a vacina, o que ela faz? Nenhuma vacina vai te dar 100%. Nem aquelas que a gente tomou quando era criança e não tinha essa discussão toda. Também a desinformação naquela época era muito grande. Eu estou dizendo naquela época porque eu tenho 57 anos. Então, eu já posso dizer naquela época. Não estou lhe chamando de dobro, por favor. Então, o que acontece? Não havia essa informação, não haviam esses canais de imprensa que nós temos hoje. então hoje a população toda participa da informação que é muito bom. Isso é muito bom. Então, veja, nenhuma vacina dá 100%. Agora, o que a gente faz? A vacina, ela deve tentar evitar que você tenha doença. Se ela não conseguir, ela vai fazer com que essa doença seja mais branda, mais leve, menos sintoma grave. E, além disso, que a transmissão para a pessoa que está próxima de você seja menor. Então, são três efeitos que a vacina de fato faz. Que quando a gente soma vacina com máscara, ter consciência que é preciso evitar aglomeração ou higienização de mãos. E agora, com as medidas de comprovar que você está vacinado na hora que você viaja, né, de um país para o outro, são fatores que se somam para dar uma segurança, uma vitória nossa em relação à pandemia, que a gente precisa disso. E, ainda voltando no tema anterior da tua pergunta, né, da segurança, para você ter uma ideia, nós não fizemos essa análise solitária, né, ah, nós analisamos sozinhos na Anvisa, não, nós chamamos e vieram trabalhar conosco as sociedades brasileiras, né, os médicos de maior relevo da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia, parte pulmonar, né, essa doença ataca pulmões principalmente, veio a sociedade brasileira de infectologia, né, os especialistas, os grandes especialistas da área de infectologia, sociedade brasileira de imunização, ou seja, são os doutores que só tratam disso, né, só tratam da parte de imunização e da pediatria também. Então, são os maiores nomes do Brasil nessas áreas, pediatria, imunização, infectologia e pneumologia junto com a Anvisa. Então, foi uma decisão muito sólida, muito bem construída, pensou-se em todas as possibilidades. Então, o nosso entendimento é que o risco-benefício, Walter, eu acho que é isso que é importante também a gente sempre dizer, o risco-benefício é favorável. Então, nós temos mais benefício do que risco. Agora, eu preciso dar uma palavra também, Walter, se você me permitir, nós vemos aí, né, algumas correntes dizendo, poxa, mas são as crianças, nós temos que ter muito cuidado, são os nossos filhos, olha, ninguém obriga a nada e eu, pessoalmente, eu sempre defendi a vacina voluntária, voluntariado, como o que a população está fazendo. Você vê, o Brasil está com 75% vacinado com uma dose, 65% com duas, voluntariamente, as pessoas se convenceram e foram se vacinar. Eu defendo isso também, eu acho que tem que ser voluntariado. E no caso das crianças, principalmente, sempre existe o poder familiar, o poder da família, antigamente chamava-se pátrio-poder, no código de 1916. Agora se chama poder familiar. Então, não se trata de obrigar, nós estamos aqui na EBC, atendendo ao convite de vocês, muito gentil, para levar a palavra da informação e tentar buscar o convencimento das pessoas. Isso é muito importante. Vou, então, com o Rio de Janeiro, onde está o César Fatioli, na Nacional do Rio de Janeiro, também tem pergunta para o senhor. Presidente Barra Torres, o ponto que seria importante o senhor abordar seria o fato de que, embora supostamente o risco de complicações das crianças sejam menores, a capacidade de transmissão, ainda mais diante da variante Ômicron, é grande. E a vacina é uma arma importante também para a normalização definitiva do calendário escolar. A gente já tem um enorme desafio de colocar as crianças para e passo com o contato social e, às vezes, com a única refeição adequada nutricionalmente do dia que é nas escolas. Tem a questão dos modelos que a gente vai ter que construir para que esse conteúdo de dois anos em condições muito desfavoráveis seja recuperado aos poucos e não afete a capacidade de aprendizado. Ninguém vai decorar tudo em jornadas extras, mas vai precisar de algum grau de reposição, ainda que parcial. A vacinação, nesse caso, tem que ser um elemento importante para uma estratégia de retomada da educação e da rotina das crianças e um fator para interromper o contágio, não? Sato Jolie, com certeza, o que você coloca é a pura realidade de que não há aspecto isolado num país, né? Então, a saúde, ela entrelaça com a educação que entrelaça com o aspecto social que entrelaça com a economia e assim vai. São elos de uma corrente. Então, quando você mexe em um, mexe em todos. Então, realmente, todo esse período que as crianças ficaram afastadas das escolas precisa ser recuperado. Se as crianças são os adultos do amanhã e esse amanhã chega muito rápido, vão estar tocando o Brasil, vão estar dirigindo o Brasil. Então, esse tempo precisa ser recuperado com a maior brevidade possível. E justamente a retomada do calendário vacinal e a volta às aulas em condição presencial, que é o que todo mundo quer, não tem nem dúvida disso, aquela relação professor-aluno ali com proximidade, não se compara com o que se consegue através de uma tela de computador. Desculpem, os entusiastas, eu também sou, da informática, mas não se compara. Enfim, daí a importância de que esse trabalho rápido que foi feito na Anvisa foram 17 dias, o que nos igualou ali praticamente com outro país que analisou com um tempo bastante célebre, foi Singapura, fez em 16, mas todos os outros países, Estados Unidos levou quase 40 dias e outros países, então quer dizer, qualquer fala de que a Anvisa tenha demorado não se sustenta, basta que consultem os números como já divulgamos inclusive ontem, então o que nós esperamos é que a análise do Programa Nacional de Imunizações que é do Ministério da Saúde seja também uma análise bastante, seja profunda porque o Ministério consultando todas essas sociedades de especialistas que eu já elenquei virão que, olha, nós inclusive trabalhamos na análise junto com a Anvisa, o nosso parecer é favorável e que isso seja feito o mais rápido possível e que obviamente também haja o acatamento do Ministério para incluir essa vacinação no Programa Nacional de Imunizações e possa vacinar nossas crianças o quanto antes. Nós recebemos inúmeras comunicações de pais ansiosos, alguns até, vamos dizer assim, dando um aperto na gente, dizendo, olha, quando é que vocês vão liberar? O mundo inteiro já está usando, então há uma necessidade de atender essa demanda que você apontou muito bem que a saúde está entrelaçada nesse caso com a educação direto, direto, e educação é a raiz do futuro de qualquer sociedade. No Revista Brasil está sendo entrevistado de forma exclusiva o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, o doutor Antônio Barra Torres. Nós estamos com a Rádio Nacional do Alto, Solimões, que faz fronteira, está em Tabatinga, fronteira do Brasil com a Colômbia, na cidade de Letícia, como também com o Peru, na cidade de Santa Rosa. E na emissora está o nosso âncora, que é inclusive da comunidade indígena, é professor na comunidade indígena, e ele também conversa com o senhor. É o nosso Otto Farias. Presidente, existe um plano de vacinação para as crianças indígenas? O senhor pode especificar como será essa vacinação para os povos indígenas? Privilégio poder falar com os irmãos do Norte. Olha, o que nós ontem liberamos, essa vacina que foi liberada ontem, nós tivemos o cuidado de escrever 17 recomendações de segurança. e algumas delas são focadas nas comunidades indígenas, citamos também as comunidades quilombolas, enfim, as comunidades no nosso imenso Brasil que vivem mais afastadas dos grandes centros urbanos e têm a sua característica própria. Então, algumas recomendações foram feitas nesse sentido. Quem efetivamente vacina as pessoas é o Ministério da Saúde através do programa Nacional de Imunizações. A Anvisa, ela não vacina ninguém, ela analisa os produtos, libera ou não libera. Mas eu vou citar aqui em relação às comunidades indígenas, por exemplo, nós enfatizamos que é muito seguro, muito melhor, que quando a equipe de vacinação vá até a comunidade indígena, ela faça em separado a vacinação das crianças, se possível, em dias separados. justamente para que não haja a possibilidade de uma eventual troca de uma criança receber uma dose de adulto, que seria demais, ou também o adulto receber uma dose de criança e ficar menos imunizado, sub-imunizado. Então, sabemos que isso não é fácil, isso é difícil, principalmente quando se tem aí um imenso rio da Bacia Amazônica para subir durante dias, conforme a gente sabe que acontece, até se chegar em uma comunidade mais isolada e ainda fazer isso em dias diferentes, não é fácil, mas enfim, a gente recomenda o que seria o ideal, o ideal, né, aí logicamente vão ocorrer adaptações. Outra questão da segurança, o frasquinho, o vidrinho onde vem o líquido, ele é de cor diferente, ele é laranja para as crianças, totalmente diferente do rosto para os adultos. Então, é outra preocupação da segurança também. E manter, né, a pessoa vacinada próximo ali do vacinador, observando ali um período de pelo menos 15 minutos, porque algumas reações podem ocorrer, né, isso acontece com qualquer vacina, no momento inicial, pode dar uma dor no braço, pode ter uma vermelhidão, o agente de saúde estando ali, ele já está apto a tranquilizar, né, informar que aquilo ali é algo esperado ou, a gente sempre sabe, né, quando a gente toma um remédio podem acontecer reações mais fortes, um pouco mais fortes e estando próximo ao vacinador é sempre muito melhor naqueles primeiros momentos ali. Mas, de qualquer maneira, tudo isso é aquele cuidado extremo, aquele cuidado que a gente precisa ter nessas horas, mas as vacinas são seguras, são seguras, há segurança nas vacinas, o mundo inteiro está usando, os relatos, não tem relato de uma reação mais grave, reação colateral mais grave, não tem, isso não está registrado e o benefício é maior, o benefício é maior do que o risco. É isso que a gente pode falar aí para vocês e esperando que o Ministério em breve disponibilize. Doutor Barratoz, nós também estamos com São Paulo, onde está o nosso âncora, o Anchieta Filho, também conversando com o senhor. Presidente, como o senhor já falou, agora depende do Ministério da Saúde importar a vacina da Pfizer para crianças, mas claro que tem uma burocracia também da Anvisa. O senhor imagina se o Ministério da Saúde comprar rapidamente a vacina quando começa a campanha para a criança aqui no Brasil? Olha, a missão da Anvisa está cumprida e de nossa parte agora está com a chance de marcar esse gol o Ministério da Saúde, porque foi publicado ontem mesmo em edição extraordinária do Diário de Saúde da União, edição extra. Então, digamos assim, a base legal para que o Ministério decida e efetuei a importação já está dada. O que a Anvisa participa ainda, é uma participação bastante simples e singela, é eventualmente o Ministério decidiu importar e essas doses chegando no Brasil, a liberação na alfândega é feita no mesmo dia, até porque essas vacinas também vêm acondicionadas numa série de condições especiais que precisam ser imediatamente liberadas. Então, de Anvisa, eu diria que a gente nesse caso não houve mais falar. Agora, é Ministro Queiroga e Ministério da Saúde. O senhor falou com o Aldo Farias na Rádio Nacional do Alto Solimões e nós sabemos que existe todo um trabalho para poder também cuidar das nossas fronteiras. Inclusive, tem um trabalho conjunto da Anvisa com a Polícia Federal, nossas fronteiras secas. Por exemplo, em Tabatinga mesmo, o fluxo de pessoas entre Letícia na Colômbia e Tabatinga, portanto, aí no Brasil, vice-versa, realmente é muito grande. Gostaria de também aproveitar o gancho que o Otto deixou para ouvir do senhor também sobre esse trabalho que estará desenvolvido ou está sendo desenvolvido nas nossas fronteiras. Exato. É uma questão também que é complexa, é uma questão tão grande quanto o tamanho do Brasil e o tamanho das fronteiras terrestres. Praticamente, aí, 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres e temos a manifestação do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, muito próxima, muito pautada, muito junta das notas técnicas da Anvisa também. Então, o que existe agora? Existe uma fase, essa fase inicial, em que nós estamos cumprindo o que a decisão do ministro Barroso já pontuou e, obviamente, tivemos ontem a passagem para a votação presidencial, o que deverá acontecer tão logo a STF e a MC e suas atividades, mas, nesse meio tempo, a gente vai cumprindo a decisão do ministro Barroso. É claro que, certamente, a Suprema Corte, lógico, que tem conhecimento do Brasil, sabe disso, existem regiões em que basta atravessar uma rua, basta ir para o outro lado da praça e a gente muda de país. Então, nesses locais, certamente, a comprovação vacinal, ela precisará estar às mãos, não é? Estar sendo portada pelos transeuntes, por aqueles que vão de um lado para o outro, a ponto de quando os solicitados comprovem, obviamente, a sua situação, bem como a situação da sua testagem. Esse é o mundo, é o mundo verdadeiro, aquele mundo que nós estamos acordando, trabalhando, vivendo, indo dormir, começando tudo no dia seguinte. Então, essas situações, ajustes vão acontecer, serão feitas adequações a cada realidade local, sempre observando o regramento, que agora é uma determinação da nossa Suprema Corte. Então, são dias iniciais, às vezes, um pouquinho mais atribulados, mas com o passar dos dias, o passar das semanas, o procedimento vai se tornando, o rotineiro vai se tornando mais execuível, mais fácil de ser executado. Doutor Barra Torres, como o senhor sabe, no complexo da Empresa Brasil de Comunicação, nós temos a TV Brasil, temos o conjunto de emissoras de rádio, como também temos a Agência de Notícias, que é a agência, a nossa agência Brasil. E o editor da Agência Brasil, o Aécio Amado, também tem pergunta para o senhor. Aécio. Presidente Barra Torres, a minha pergunta se refere à questão da dosagem das vacinas, porque inicialmente algumas vacinas tinham que ser tomadas duas doses, depois uma que era só uma dose passou também a ser duas e já está encaminhando para a terceira dose. Eu gostaria de saber do senhor se essa questão da dosagem é quem determina é a Anvisa ou o fabricante comunica a Anvisa necessidade de mais uma dosagem. Como é que é esse procedimento técnico? É um prazer falar com você o que acontece. O laboratório, quando ele submete a documentação para nós, ele mostra ali o que ele chama de vacinação primária, ou seja, aquela que ele inicialmente planejou para obter o resultado tão esperado de combater o vírus. Então ele diz, olha, uma dose ou são duas doses. E no mundo todo o que temos hoje são vacinas de dose única ou de duas doses. O que acontece é que ao longo da evolução, da observação da doença, da observação da pandemia, pode ser tratado, como foi o caso, de que passado um certo tempo a imunidade das pessoas ela começa a cair, tanto com duas ou com uma dose. E aí vem a necessidade eventual de uma terceira, ou uma chamada dose de reforço, enfim, e aí isso também passa alimentado com informações às agências reguladoras para que analisem a questão, sempre passa pelas agências e aí as agências digam, realmente os documentos apresentados nos levam a entender que é necessário fazer uma terceira dose, se for o caso, se for o caso. Na questão da vacinação das crianças que foi aprovada ontem, o que é previsto? De fato, são duas doses, tal qual a Pfizer faz com os adultos, o volume de líquido injetado é menor e a concentração desse mesmo líquido que contém a vacina é um terço menor. Então, é uma vacina feita na linha de produção para a criança. Ela não é uma diluição da vacina do adulto. E tal qual o adulto, ela também contempla duas doses. Agora, será necessário uma terceira eventualmente? Isso, o que vai dizer é o tempo de observação. O tempo vai dizer se vai ser necessário sim ou não. Nós temos que lembrar que não há registro desse agente viral atacando os seres humanos. Essa é a primeira vez. É a pandemia da Covid-19 que está colocando o mundo inteiro diante de um vírus que até então não havia notícia deles em seres humanos. então todas essas necessidades vão sendo pontuadas ao longo do tempo e a gente vai ajustando. Esse é o nosso trabalho. Doutor Barratosso, como o senhor já falou para o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste, agora o senhor também conversa com o Benete Nascimento, ele que está no Nordeste, ou seja, em Aracaju, na Rádio Aperipê, que é a rádio parceira da Rádio Nacional e também conversa com o senhor. Benete Nascimento. Presidente, as secretarias municipais de saúde, elas estão emitindo um alerta epidemiológico em relação ao vírus de influenza H3N2. Existem medidas profiláticas, existe algum trabalho da Visa para reforçar as vacinas, para atender as demandas que estão reprimidas agora nesse momento e que começam a surgir alguns casos no interior do Nordeste? Olha, as vacinas para a influenza são vacinas que já têm uma aprovação nossa já há bastante tempo, então, da parte da Anvisa, isso é um sinal verde, ou seja, tudo que nós temos de fazer em relação às questões da vacina para a influenza nós já fizemos há bastante tempo, são vacinas conhecidas, são vacinas certificadas e o que que acontece, eu acho que é um fenômeno até compreensível do ponto de vista social, a pandemia da Covid ela acabou monopolizando, centralizando a atenção de todo mundo, então, naturalmente a gente viu ali aquele inimigo poderoso ceifando vidas, levando nossos irmãos, 600 e tantas mil pessoas infelizmente perderam a vida, a gente acaba focando naquilo ali e entendo do que tenha havido quase que um descuido nosso, eu digo como cidadão inclusive, que eu também é lógico que eu tenho que me vacinar em relação à influenza e o que que acontece, as doenças virais principalmente, que se disseminam rapidamente desse tipo de vírus, elas não dão prégua, né, então, uma procura menor ocorreu pela vacina e os surtos começaram, Rio de Janeiro teve, São Paulo está tendo e vai pelo Brasil todo, mas no que tange ao trabalho da agência, né, que é o trabalho de estudar, analisar, certificar e liberar vacinas, isso já foi feito, então, o que é preciso agora, de fato, é o trabalho da Secretaria Municipal com a vacinação, as campanhas que precisam ser feitas, né, sempre muito importante a campanha que informa o cidadão e o cidadão lembrar que existem outras ameaças além da Covid-19, por aí a gente consegue chegar lá. Doutor Barrato, já chegando ao fim da entrevista e agradecendo muito ao senhor, mas encerramos a entrevista pedindo para o senhor justamente uma mensagem para quem, de alguma forma, ainda tem alguma dúvida se toma ou não a vacina, isso a pessoa adulta ou então, alguma dúvida para os pais, será que eu levo ou não meus filhos para vacinarem, eu gostaria de encerrar essa entrevista e agradecendo muito ao senhor pela gentileza com essa mensagem para ainda quem tem dúvida em relação à vacina contra a Covid-19. Perfeito, muito obrigado, a mensagem que eu dou é a seguinte, eu vou rapidamente falar aqui do meu caso, né, Deus me deu a benção de ter meus pais já com 96 e 95 anos vivos e residindo lá no Rio de Janeiro comigo e eles dois tomaram vacina minha esposa também meus filhos de 23 e de 17 tomaram vacina os adolescentes hoje são muito bem informados então eles próprios decidirem embora ainda menor eu fui com ela então eu não tenho filhos na faixa dos 5 a 11 que é uma faixa etária maravilhosa é a faixa etária da criança a gente vê que o país tem futuro quando a gente vê as crianças nessa faixa então esse vírus é um vírus agressivo é um vírus perigoso é um vírus que ele aparentemente não demonstra o poder mas quando a doença vem ela às vezes fica grave e aí estão os milhares de mortes no nosso país então é muito importante vacinar as crianças acompanha as notícias vejam que as crianças estão sendo vacinadas no mundo todo aquele mundo que tem a disponibilidade das vacinas e o Brasil é um desses países então assistam a televisão vejam as rádios ouçam as opiniões das pessoas que estão trabalhando com essa frente os pesquisadores os médicos os epidemiologistas os pediatras esses são as pessoas que eles podem aconselhar se afastem das fake news acreditem as vacinas que a Anvisa analisa são vacinas boas são vacinas seguras e a vacinação é o eixo da saída dessa situação tão ruim que nós estamos vivendo a vacina é a resposta doutor antônio barra torres diretor presidente da agência nacional de vigilância sanitária a Anvisa foi um prazer e um privilégio realizar essa entrevista com o senhor mais uma vez muito obrigado pela atenção enquanto sempre com a rádio nacional doutor barra torres muito obrigado Walter a Anvisa é que agradece a gente que se é agradecido dessa oportunidade da rádio nacional que fala com todo esse mesmo país e sempre que necessário a gente está pronto tá bom um fortíssimo abraço a todos e se não nos vemos antes que seja um natal abençoado para todos obrigado para o senhor também muito obrigado doutor barra torres aqui o melhor conteúdo da rádio nacional se você gostou curta nosso vídeo se inscreva no canal e compartilhe tchau 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 Obrigado.